Empreendedorismo, caridade, amor. O primeiro título de cidadão mariliense do ano será entregue a quem até hoje trabalha por Marília, o senhor Wellman Ibrahim Cury. Chegando em Marília, eu costumo dizer que como peregrino joguei a âncora, pois cheguei na terra prometida, porque Marília foi realmente a terra prometida que eu jamais imaginei. O autor dá homenagem ao vereador Luiz Eduardo Nardi e junto com a Câmara Municipal, todos estão convidados para essa sessão solene, dia 8 de fevereiro, às 8 horas da noite, no plenário da Câmara Municipal de Marília.